Música 17 alunos da escola municipal, professora Áurea Nardelli, visitaram a Câmara Municipal nesta quarta-feira, 15 de fevereiro. Os estudantes percorreram os setores da casa, assistiram uma palestra sobre o poder legislativo, conheceram os gabinetes do terceiro andar e acompanharam uma audiência pública no plenário. Apesar de novos, eles reconhecem a importância do projeto. A gente conhece muitas coisas, muitos antepassados que já aconteceram aqui, acho muito bom, para sabermos o que aconteceu, como foi criada, o que acontece e o que falam aqui. A gente está aprendendo sobre os judiciários, sobre o plenário e sobre muitas coisas que a gente pode aprender e levar para a nossa vida inteira. A visita faz parte do projeto Conheça a Câmara, criado em 2014. Só no ano passado, 597 pessoas participaram da iniciativa e a expectativa para 2017 é ainda maior. Nossa expectativa este ano é expandir ainda mais o projeto, minimamente manter a quantidade de visitas e de pessoas alcançadas pelo Conheça a Câmara. As escolas que vêm se atraídas por essa oportunidade de trazerem os alunos, os jovens e até crianças para conhecer esse espaço público, então eles continuam muito atraídos porque é muito interessante vir conhecer os espaços públicos que a gente tem no município. E a Câmara está aí, de portas abertas para receber esse público e os novos públicos também. A gente tem interesse de trazer comunidades, grupos organizados das comunidades para conhecer um pouquinho mais do trabalho que é feito dentro da Câmara Municipal. A gente tem interesse de trazer comunidades, grupos organizados dos espaços públicos, A gente tem interesse de trazer comunidades, grupos organizados dos espaços públicos,